Eu estava falando pessoal Não sei se você pegou essa parte ali Que Do nosso lançamento, do nosso treinamento Especial e único no Brasil Vai começar dia 14 de agosto E de hoje Até o dia 14 Todas as terças-feiras A gente vai trazer uma série de conteúdos Justamente sobre Epson, eletrônica, placa lógica Cada terça-feira a gente vai trazer Um conteúdo para dar Uma amostra pessoal Aulas mais curtas aqui para a gente dar uma amostra E o pessoal já vê o que vem pela frente Porque daí Para se aprofundar mesmo no conteúdo A partir do dia 14 Porque daí serão aulas mais longas Com interação, com pessoal, com máquina na bancada Mão na massa mesmo Mas a partir de hoje A gente já vai começar a trazer isso aí Pessoal Já vamos começar a brincar Exatamente, vamos começar a brincar E hoje você Como tua sugestão Que você me passou hoje mais cedo A gente fazer medição de sensores Avaliação Diagnóstico Medição A frio Ou a quente Daí você que Que comanda hoje aí Então a hora que Que você quiser começar aí Está na tua mão Que estou junto com você Tá Eu vou só pegar um pouquinho aqui O celular E vamos tentar mostrar aqui para o pessoal Para A gente tem Na verdade a gente tem bastante material É muito conteúdo, né? Então às vezes o tempo não nos vai dar Mas É não, hoje a gente vai fazer mais curtinho, né? A gente vai fazer uma coisa mais curta, né? Claro Então vamos fazer assim, ó Hoje o meu intuito aqui É É nós mostrar Aqui estou mostrando uma plaquinha aí Para vocês, tá? Então essa é a plaquinha do sensor Que pega ali no Numa das partes do PF Scalette, né? Muito desconhecido como o Disco E-Colder Que já vou mostrar para vocês Então Essa seria As costas do placa Melhor dito, né? Porque não está o sensor Que eu já vou mostrar para vocês um outro E esse material aqui No caso Os alunos vão receber Quando estiver lá no curso Vão receber esse material aqui, ó Vão ser tudo Materiais bônus, né? Que vai ser fornecido ao pessoal, né? É A gente vai largar na parte do PDF Para o pessoal não se esquecer, né? Então vai ter Mas O interessante é para ele poder também saber, né? Onde mexer Conhecer ali Medir Tá? E vamos falar também Sobre muitas placas Modelo de placas aí, ó Tá? Tem várias Mas isso aí Vamos deixar mais para frente Mas tem muita placa aí, ó L1800 Enfim 8180 Então Vamos deixar isso aí Vamos ver Vamos para cá, então Olha aí O Então Hoje Para não ficar nada tão longo Então Nós vamos Vamos ver Esse sensor Tá? Esse sensor aqui, ó Aí está a parte dele No caso da frente Que meu celular aqui Ficou Cláudio Eu vou só fazer uma coisa aqui Eu vou só desativar os comentários aqui Um pouquinho Aqui Para limpar a tua tela Porque senão os comentários Estavam encobrindo a tua imagem ali E daí Quem tiver dúvidas Tem uma bolinha com interrogação Embaixo aqui Pode clicar aqui Coloca as perguntas Que daí de tempos em tempos Eu e o Cláudio Paramos aqui E a gente vê E responde as dúvidas, tá? Mas eu desativei os comentários Para limpar a tela dele aqui E o Cláudio Poder mostrar melhor Perfeito Não sei como é que está Dá para ver a imagem Bem aí, Juliano? Perfeito Aham Não, tá bom sim Tá bom Então no caso Como a gente falava, né? Que a gente também Quer passar o conhecimento Que vai servir para outros Modelos de máquina Então esse aqui É um sensor De uma blotter Jato de tinta, tá? E é bem parecido Com o sensor Da No caso da nossa Epson também, né? Como o Canon E algum outro modelo aí Que o pessoal deve conhecer Deixa eu ver se eu consigo Só virar aqui, então Para ver se eu consigo mostrar Acho que eu vou ter que virar assim Vamos ver aí E aí tu só me dá uma controlada Na questão do Da imagem aí Faça o favor Deixa eu só Ver aqui Deixa eu só dar uma ajustada aqui Uma ajustadinha aqui Aí, dá para ver ou não? Você tem que posicionar Para o sensor ali, né? Dá sim Perfeito Então nós temos aqui O nosso Tirar esses cabos aqui De repente está atrapalhando As costas do nosso sensor Aqui do PF Scalat, né? Conhecido como Disco E-Colder Para muitos aí Todo mundo já sabe Mas Talvez Mais na frente Dentro do curso A gente vai falar um pouco Mais sobre isso aí Depois o Juliano É que vai dominar aí Tá? Então O que a gente quer Demonstrar para vocês aí Até, pessoal Eu recomendei no começo O pessoal Papel e caneta Porque Para ir pegando esses termos Que o Cláudio está passando Porque a gente Igual o Cláudio Fezou bem ali Ah, conhecido como Disco Encoder Mas no manual Os manuais Estão sempre em inglês Né, Cláudio? Então você não vai ver Escrito Disco Encoder Você vai ver escrito ali PF Scal Você vai ver Scale Que é uma fita encoder Então quem tem dúvida Já vai anotando isso aí Tá, pessoal? Porque nos manuais Está sempre em inglês A nomenclatura técnica É sempre em inglês É E como você também Falou da outra volta Que ele também está relacionado No sistema aquele De PF Do Paper Fit Isso Paper Fit Que é alimentação de papel Exatamente Exatamente Para entrar nessa sequência Também Bom Então Existe muita dúvida aí Né Com muitas pessoas Muitas vezes Estou com problema Nas impressoras Então o pessoal Começa com aquela função Do troca-troca Que nós falemos, né Juliano? Troca aqui Troca lá Enfim Exatamente E muitas vezes Chegou uma hora E o cara não sabe Nem qual que era O defeito original Mas tanta peça Que trocou Exatamente Exatamente Então o que acontece O nosso intuito Está no curso Que a gente quer dar E por isso Que a gente fala Que eu pelo menos Não vi ainda É fazer o que? Esse aqui No caso Essa máquina É uma 4260 É uma 4160 Que é a mesma 4260 também O sensor vai ser o mesmo Inclusive Vários centros Iguais vão ser o mesmo Então a gente vai pegar O sensor De uma 4150 Vai ser o mesmo Então essa aqui De uma 4160 E o que nós temos aqui Nós temos O nosso A parte Do nosso sensor Aqui E para quem Muitos não sabe Dentro desse Acoplamento Plástico Pronto Nós temos Nós temos Os diodos Juliano Isso É um fotodiodo E um fototransistor Que é o receptor Exatamente Que é o que faz Justo o que? O que faz A leitura Dessas ranhuras Que temos Dentro do disco Do PF Scalic Aqui Do disco Econer Vamos dizer assim Para que todo mundo entenda Mas é como eu já disse É bom Se acostumar Com os nomes Porque quando a gente Tem um defeito E a gente for buscar ele Não vai aparecer Como o disco Econer Vai aparecer Como o PF Scalic Bom Isso até nem estava Mas nem estava Mas vamos botar Essas ranhuras Para aqueles Que não sabem Além de dar A posição Indicando a posição Que se encontra O eixo Que gira Ou faz o registro Do papel Não vou entrar Nesse detalhe agora Mas por incrível Que pareça Para quem não sabe Ele também faz A regulagem Do giro Do motor Então Esse sincronismo Que ele faz Essa rotação Que ele está fazendo Aqui Quando ele está Trabalhando Ele está também Ajustando Mandando para a placa Lógica A velocidade Que o motor Tem que trabalhar Então olha só Que coisa interessante A gente olhando É um plasticozinho Comum E corrente Mas não é Ele tem A sua função Aqui Bom Mas falando aqui Do nosso sensor Então Nós temos As entradas Deles aqui Até onde é muito comum Desculpa te interromper De vez em quando Trazendo uma realidade Igual você falou O pessoal As vezes ignora A função De um disquinho Plástico E foca Só Fica focado Na questão Do sensor Mas esse disco Se você olhar Bem de pertinho Ele é todo Graduado Ou seja Cada risquinho Dele tem Uma distância Específica Igual você falou Ele controla A velocidade Do motor Então Se tiver Uma sujeirinha De graxa Uma Pingo de tinta Uma graxa Com papel Qualquer coisa Ali Tudo afeta Qualquer coisa Afeta Afeta O funcionamento Dele Dele